Olá preparados, aqui é José Nercial E o nosso vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente dos nossos vídeos rotineiros É um vídeo sobre opinião, sobre minha opinião, sobre uma coisa que eu estou vendo que está acontecendo E estou achando difícil, complicado ficar calado É um vídeo mais de alerta para os inscritos do canal Vocês estão vendo que hoje eu estou usando aqui de pano de fundo A bandeira do meu motoclube, com o escudo Os meus coldres estão aqui à amostra Eu estou com o meu colete do motoclube, do Arte Estradeiro Motoclube do qual sou presidente com muita honra Também está alertando aí nossos irmãos motociclistas Meus parceiros caques Então a gente está fazendo esse vídeo hoje um pouco diferenciado Para poder estar mostrando e falando sobre o que está acontecendo Gente, estão censurando os maiores canais armamentistas do Brasil O canal do Samuel Colt foi desmonetizado E quando a gente fala de desmonetização A gente não fala apenas de dinheiro não, da parte financeira não Os vídeos dele deixam de ter alcance, deixam de ser divulgados Não é divulgado nem para os inscritos do canal Entendeu? Está trazendo problemas Isso para mim não tem outro nome que não seja censura Ontem eu passei o dia no clube de tiro no qual sou filiado O Sniper 78 Aqui, próximo a Silvânia em Goiás Aqui, entre Silvânia e Leopoldo de Bulhões A nossa ideia era gravar um vídeo Explicando para as pessoas que querem entrar para o mundo do tiro Como ter uma arma legal O que é um CR Como se tornar um CAC Como ter uma arma pelo Sigma, pelo CISNARM Pelo Exército ou pela Polícia Federal, no caso O que fazer para ser um tirador esportivo O que fazer para ser um caçador legalizado Esse vídeo acabou não sendo gravado Porque Está tendo uma luta aí O Marcos Paulão do ProArmas já entrou com o recurso aí Mas a partir do dia 11 de setembro Serão abolidos todos os canais Se a gente não conseguir reverter isso Todos os canais que falam sobre armas no Brasil serão abolidos Todos os canais armamentistas serão abolidos Então a gente está Eu estou aqui falando isso Acabou não sendo gravado o vídeo Porque Senão eu ia ficar sem nem como estar comunicando com vocês Se eu gravasse o vídeo no clube de tiro Igual eu estava querendo ontem Sabe A gente tem ideia de futuramente fazer uma live No clube de tiro Com participação dos atiradores Participação das pessoas que querem entrar para o mundo do tiro Para quem não faz parte do mundo do tiro Às vezes que não é nem armamentista Para conhecer um pouco o que é Né O que é esse mundo Como é Como funciona As pessoas às vezes tem preconceito É É É um ambiente bom Um ambiente familiar Entendeu Onde a gente estava lá Homens, mulheres, crianças Todos lá ontem Né Se reunindo Tem lá a pista de tiro Com o ambiente controlado Mas também tem Espaço para interação Para a gente conversar Entendeu Onde a gente almoça A gente faz um lanche A gente conversa sobre Assuntos variados Então às vezes a pessoa tem preconceito Mas nem conhece Então Eu estou falando Sobre isso Exatamente para alertar Esta censura Está começando aqui Não só com os armamentistas Não Tem outros canais aí Principalmente canais de direita Que estão sendo censurados Censurados Da cara dura Igual se vocês pesquisarem aí O canal Do Samuel Coach O Samuel Coach Fala sobre armas Ele não fala nada Sobre política No canal dele Ele fala Sobre armas Ele faz Review de armas Ele tira dúvidas Das pessoas E ele está sendo acusado De fake news E nem falam Qual foi a fake news Nem nada E ele não recebeu Strike nem nada Simplesmente Eles monetizaram O canal dele E está em risco Do canal dele ser cancelado Ser excluído Assim como outros Então vocês vão deixar Que isso aconteça A censura está começando aí E ela vai até onde Onde nós vamos deixar Que isso chegue Qual será o alcance disso Qual será a real pretensão Por trás disso Olha gente Às vezes vocês escutam falar aí Mentiram para vocês Sobre o desarmamento Vocês nunca pararam Para pensar Se realmente mentiram Para nós todos Sobre o desarmamento O desarmamento O famigerado Estatuto do desarmamento Que não é O nome da lei Esse nome não existe Foi um nome criado Né Pela Mídia Para poder É marketing É marketing né gente Seria Lei de controle De armas Não existe estatuto De desarmamento Ele só desarma Pessoas de bem Pessoas honestas Que tem sua arma legal Os bandidos Continuam com as suas armas Eles só tiram O seu direito De se defender E defender a sua família É isto Que as pessoas Têm que acordar e ver Vamos lá A gente está acontecendo Atualmente Está aí na mídia Para todo lado É um assunto sensível Mas vai ser falado Se esse vídeo meu For excluído Será uma pena Mas eu acho Que eu tenho que falar Olha gente O Afeganistão Tem por volta De 35 Milhões De habitantes E os associados Ao Talibã São Em torno De 200 mil Ou seja 200 mil Pessoas armadas Estão controlando Estão aterrorizando Estão aterrorizando 35 milhões De pessoas Desarmadas 200 mil Pessoas armadas 35 milhões De pessoas Desarmadas Entenderam agora Por que eles querem Desarmar a população De bem? Por que eles querem Nos desarmar? Um povo armado Jamais será controlado E eu quero deixar bem claro Vou usar a máxima Do nosso amigo Marcos Polon Do ProArmas Que luta Ferreamente Por essa causa Eu não estou falando Sobre armas Não gente Eu estou falando Sobre liberdade E falando Sobre liberdade Eu vou entrar agora Um assunto específico Para os meus Irmãos de culete Para os motociclistas Por que a gente usa caveira Todo mundo que é motociclista E sabe Mas quem não é Não sabe A caveira representa Igualdade Todos somos iguais Quando a gente morrer Não tem preto Não tem branco Não tem rico Não tem pobre Todo mundo vai virar A caveira Por isso que os motociclistas Usam a caveira Como símbolo É o símbolo de igualdade E nós motociclistas Lutamos por igualdade E por liberdade Estão tolindo A nossa liberdade A nossa liberdade de expressão Todo nosso tipo de liberdade Por algum tempo No início da pandemia Sobre pretextos De controlar a pandemia Toleram a nossa liberdade De ir e vir A minha cidade Ficou fechada Por pessoas Armadas Como se fosse Um sítio de guerra E eu não estou falando De militares Não gente Eu estou falando De empresas privadas Contratadas Para controlar Se eu podia sair Ou entrar Dentro da cidade Que eu moro Eu tinha Eu tinha máquinas Que eu estava reformando Eu tive que pôr Num guincho E tirar de dentro Da minha cidade Para que o cliente Pudesse levá-lo embora Porque não permitiram Que ele entrasse Com o caminhão dele Dentro da minha cidade Estão tolindo A nossa liberdade Estão tolindo Os nossos direitos Até quando Nós vamos aceitar isso? Vamos acordar Gente Vamos se manifestar Eu não estou pedindo Que ninguém faça nada Eu só estou pedindo Que parem Pensem Se conscientizem Será? Eu queria Eu realmente estava Com muita vontade De ter gravado Esse vídeo Ontem Num clube de tiro Para poder Estar mostrando Para as pessoas Que não conhecem Como é Como funciona Queria fazer a live Para poder Estar Eclarecendo Para as pessoas E eu não posso Eu estou com medo Se eu fizer isso Eu vou perder O meu canal Olha gente Meu canal Não é um canal monetizado Não Não ganho nada Com isso Eu peço a ajuda De vocês Para que um dia Eu chegue lá Mas eu faço Por hobby Por prazer E por isso Estou falando Disso agora Será que é justo? Hoje Os vídeos Mais acessados Do meu canal São Sobre Piadores Sobre pence de turbina E se por acaso Eles resolverem Que isso está Agredindo eles De alguma forma E eu não puder Falar mais disso Os milhares De pessoas Que visualizam Esses vídeos E que eu ajudo A realizar Uma pessoa Outro dia Um radialista Lá do sul Entrou em contato Comigo Falar É o sonho Pô No meu jipe Antigo Como é que eu faço? Me ajuda a realizar E será? E as outras pessoas Têm outros sonhos Que estão sendo banidos Então vamos prestar atenção Vamos ficar alerta Tá certo gente? Visualiza os outros conteúdos Do canais aí Não tem muito a ver Com isso não Mas Para poder estar dando Uma força para a gente Tudo Tá certo? E no mais É isso Eu vou estar encerrando Por aqui Eu quero que fiquem Todos com Deus E bola pra frente Eu quero que fiquem